Olá, pessoal. Hoje aqui, quinta-feira, depois do carnaval, trabalho, trabalho e trabalho. Principalmente para os mais vulneráveis, a população desfavorecida, os dependentes químicos. Assinamos aqui acordos para destinar 154 milhões e 700 mil reais para mais de 260 prefeituras do estado de São Paulo. A secretária Célia Parnes conduz e lidera esse processo. A importância da destinação desses recursos, secretária. É importantíssimo, governador, porque alimenta todo o sistema de assistência social pelo estado. Hoje são 262 municípios aqui contemplados, além do programa Recomeço de Combate ao Uso de Álcool e Drogas. Essencial para garantir aos mais vulneráveis as melhores condições de autonomia e emancipação. Políticas sociais exigem investimento. Investimento exige boa postura e reconhecimento do governo estadual de destinar prioridade aos mais pobres, aos mais humildes e aos mais vulneráveis. É o que estamos fazendo em São Paulo.